E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça a parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um vídeo super especial que eu quero separar em duas edições, primeiro um de ataque e depois um de defesa. Mas eu vou trazer para vocês três principais dicas ou conselhos do região para você conseguir atacar melhor e chegar à divisão elite. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. E acompanhar o nosso parceiro Gustavo Coins, o melhor preço do mercado, tabela atualizada. E se quiser, também pode fazer parte do grupo de trade do Gusta, está tudo aí na descrição, beleza rapaziada? Bom, vamos lá. Eu vou começar trazendo essas dicas para vocês, esses pequenos conselhos que eu acho que são muito importantes para que vocês possam efetivamente conseguir jogar bem. Então vamos lá. E eu vou começar a primeira dica de todas no ataque, que é um erro que eu vejo muitos players cometendo. Eu vou falar depois de um extra, que seria a quarta dica, mas é correr com a bola no ataque. Eu vejo muitos jogadores que chegam no campo de ataque, ou seja, passam do meio de campo ali, começam a correr desenfreadamente. O pessoal não para de correr de jeito maneira, você não consegue controlar os meninos. Parece que o dedinho fica grudado ali no botão de pique, que é o R2, seria ali também no R1, dependendo de qual controle você usa. Mas a galera não consegue parar de correr, não consegue parar de correr. E esse para mim é um dos principais pontos, porque no FIFA, já é conhecimento de todo mundo, que toda vez que você corre, você perde precisão. Você perde precisão na criação de jogadas, se você ficar moscando ali, se você demorar, é ruim. Porém, correr tira sua precisão no passe, no chute e inclusive no drible, tá bom? Tem que correr no momento certo, meu querido, meu jovem gafanhoto. Não fique correndo o tempo todo, deixa para o Zenbolt, que agora não corre mais, mas antes corria. Você tem que caminhar com a bola, tá? Evita ficar correndo. Você vai correr somente para atacar o espaço vazio, beleza? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, para mim, é a dica das mais importantes de todas, né? Que é dominar os comandos de ultrapassagem e comandos de aproximação, tá bom? Regis, o que são os comandos de ultrapassagem e comandos de aproximação? São os comandinhos que você utiliza para pedir para o seu jogador fazer uma ultrapassagem, pressionando o L1 ou o LB no controle alternativo e também o comandinho para o seu jogador se aproximar, que ele chega pertinho, né? Receber um passe, pedir um passe no pé, que seria aí no controle alternativo o R1 ou o RB. E muita gente não usa. Você vê os caras jogando e o pessoal não usa, tá bom? Então, esse é um defeito muito grande da galera que joga e acaba não querendo aprender a utilizar esses comandos. Porque a movimentação do jogo, ela é ruim? Não. Os jogadores, quanto mais qualidade ofensiva eles têm, obviamente que mais eles vão se movimentar no ataque, dar opções. Você pode ajustar a sua tática também, pedir um passe direcionado, alguma coisa assim, né? Pedir corridas ofensivas. Pedir corridas, mas a movimentação que você faz utilizando os botões de aproximação e ultrapassagem são muito melhores. Inclusive, eu trago até um avançado aqui no canal, que é o tutorial da corrida direcionada, que são as Creative Runs, que você usa o botão de ultrapassagem e direciona com o analógico da direita. Tem um cardzinho aqui que eu vou deixar para vocês aí, para que vocês possam aprender a utilizar aí esse tipo de recurso, tá bom? Que é muito importante. Então, usem comandos de aproximação e ultrapassagem. Terceira dica, que não é a última, porque vai ter a bônus, que é muito importante também, é a pouca variação de jogadas, né? A gente, às vezes, enfrenta adversários, que depois você vai olhar no mapa de calor do FIFA e o adversário jogou o tempo todo da mesma forma. Você olha lá e o jovem só ataca pelo lado direito, só cruza, só chuta de fora da área, ou só corre que nem um maluco, ou senão só faz tabela. Não, tá errado, meu querido. Tem a variação. Para você atacar bem, você precisa variar as suas jogadas. Quanto mais variação de jogadas você tem, melhor vai ser o seu desempenho. Se você ficar fazendo toda hora a mesma jogada, vai ficar manjado, né, meu querido? Então, é muito importante que você saiba variar as suas jogadas. Tem que ter variação, meu querido. Tem que ser um cara que pensa à frente e varia. Numa hora você joga pela ponta, uma hora você joga pelo meio, uma hora você chuta de fora da área, outra hora você dá um passe para dentro da área, outra hora você entra tocando, outra hora você cruza de lá de trás, você chama o jogador, ultrapassa o outro jogador, enfim. É a forma que você consegue entrar na mente do seu adversário. E esse é o maior defeito de todos os jogadores, tá? De não pensar isso. E é a quarta dica. Pensa para atacar. Aprenda a pensar o jogo. Tanto na defesa quanto no ataque, isso é muito importante. E 99,9% dos jogadores só querem executar, mas não pensam o que está fazendo. Esse pensar o que está fazendo é aquilo que a gente sempre costuma falar. Eu ensino muito isso nos meus treinamentos, que é você pensar no futuro, tá? Você faz uma determinada jogada, uma determinada ação, já pensando no que pode acontecer depois. Se você ficar esperando, meu querido, F, tá? É F. Você não vai conseguir. Então, por gentileza, meu querido, por gentileza, pensa o jogo. Vai fazer uma jogada? Vou fazer uma jogada, Rez. Porém, sempre procure pensar na frente. Gente, ó, eu vou fazer isso aqui para que aquilo lá possa acontecer. Desta forma, você vai conseguir ser um jogador muito melhor no FIFA 23 e vai conseguir chegar na divisão elite ou pelo menos na primeira divisão. Vai buscar aquele ranking bacana no Champions Finals. Eu tenho certeza, belezinha? Curtiu esse vídeo? Coloca aqui no campo de comentários e fala, Regis, eu quero também as dicas de defesa que eu vou preparar para vocês, tá bom? Além disso, é importante deixar o like, se inscrever e ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. Beleza, meu querido? Obrigado pela sua companhia. Tamo junto demais. Um grande abraço. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri